E a AMD corrigiu um bug no HDMI 2.1, vejam só. Um bug no HDMI, essa... Eu acho engraçado, nesse bug de hardware, né? Mas enfim, também tem software. Um bug no HDMI 2.1 após anos de pesquisa, mas não vai poder publicar. É segredinho. Não pode, mas vai poder. Então, a AMD sabe que alguns dos recursos do HDMI 2.1 não funcionam adequadamente no Linux. E durante um tempo trabalhou em correções para que usuários pudessem usar os hardware sem maiores problemas. Porém, o seu diálogo lá com a HDMI Forum, que é a detentora desse padrão, então, a HDMI, não foi positivo. Eles tiveram, então, o seu pedido para tornar o suporte open source negado. Então, a gente até comentou algumas vezes aqui, né? Porque tem essa dificuldade, tem essa piada no mundo Linux. Ah, porque hardware não funciona, porque a NVIDIA não funciona, porque não sei o quê. Não é bem assim. Não funciona porque tem a complexidade, sim, mas também tem as questões aí comerciais e bizarras, nesse caso aqui, de que não, não, simplesmente esse consórcio lá, a HDMI, não quer. Então, eu quero mais que a HDMI morra mesmo e que o... como é que é o nome da outra? O USB-C ali, o... DisplayPort. Olha o DisplayPort. DisplayPort, que é uma alternativa bem melhor, inclusive. Eles comentam muito sobre isso, que vários hardwares estão caminhando na direção de usar o DisplayPort. Eu acho curioso, assim, porque é um bug de anos, inclusive. Não foi um bug trivial de resolver. Eles estavam há anos tentando resolver esse bug. Pelo menos não é um bug para pessoas normais, assim. Não é para pessoas... Tipo, pelo que eu vi, era tipo para quem usa 5K em 240 Hz. Não é um problema que me afeta muito diretamente. Mas é uma coisa... vai que no futuro isso se torne um padrãozão, né? Mas, de qualquer forma, essa experiência de... Pô, corrigimos o bug que está aqui. Toma o bug que está corrigido, sabe? Vamos lá? Não, não vamos, porque eu não quero que as pessoas saibam de como resolver esse problema. Isso realmente é uma vergonha, assim. Então, enfim. Não tem nem o que dizer. É, isso é muito normal. É para quem acompanha aí as coisas de mundo Linux, isso é muito normal. Tem aquele... Adoro aquele gif do Linus Torvalds numa entrevista. Qual deles? Você vai ter uns gifes? É, ele vai. Mas é um deles polêmicos, assim, dele. Que ele... Alguém pergunta na plateia alguma coisa sobre a NVIDIA. E estava rolando ali um caso do suporte de drivers NVIDIA no Linux, né? E ele está rindo, assim, aí pergunta o de NVIDIA e ele olha para a câmera, assim. Fuck you, NVIDIA. E continua assim, ainda tem muito problema, né? De drivers, assim, mas os problemas são esses, né? Tem muito interesse comercial na volta, enfim. Sim. É complexo. É.